Não, cê é louco, é mó trampo. Ô, nem essas bombas que eu solto, tem que ter uma carteirinha, mano. Não é um exemplo, se você chegar numa loja de fogos e ele falar, ô, me dá um morteiro de 8 polegadas aí. O cara vai falar, demorou, me dá essa carteirinha. Cê estudou pra ser soltador de bomba? Não, cara, aí tem tipo uma carteirinha de blaster, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá, deve ter lugar que vende legalmente, tipo, ah. É, tem, tem pra caralho, mas aí, mano, eu não... No certo tem que ter uma carteirinha. É, eu tenho, porque daí, tipo, se acontecer alguma coisa do cara chegar, polícia... Mano, polícia foi lá direto, cara. Sério? Qual que foi a fita? Viado, foi polícia lá já, os caras escutam o barulho de bomba. A das B4, às vezes, eu solto lá primeiro, tá ligado? Pra começar com elas, polícia, vai lá. Vai, vai, mão pra cabeça, cara, mão pra cabeça. Tá até que eu tô acostumado já, cara, os caras lá. Ele falou lá, levanta. Que porra de barulho é esse que cê tá fazendo aí? Falei, ah, mano, tamo aqui soltando umas bombas aqui. E essa brincadeirinha de ficar soltando bombas? Aí eu falei, não, tô trabalhando, mano. Aí ele, não, cê não tá trabalhando porra nenhuma, não, mano. Sério? Poxa, cara, cê não tá fazendo, não tá trabalhando porra nenhuma, não, mano. Eu e o Raulzeiro lá, cara. Eu e o Raulzeiro já tá até acostumado, cara. Aí o cara, essas bombinhas aí, deixa eu revistar seu carro. Mano, meu carro tá aí, cheio de bomba. Eu ando com o carro louco, tá de bomba, cara. Cê é louco. Cê é louco, mano. Não estoura, cara. Cheio de bomba, cara. Aí cheguei, falei, mano, vamos... O cara falou, vamos revistar seu carro aí. Falei, demorou, mano. Só que antes ele falou assim, e esse carro aí? Eu tava com a Compass. Aí ele falou... Eu falei pra ele, não, é meu, mano. Ele falou, você comprou com como? Eu falei, trabalhando, mano. Estourando bomba. Aí ele falou, é, vou começar a estourar bomba também. Eu falei, é, mano, mas não é a mesma pegada. Se você me dá uma arma na minha mão, eu dou um tiro aqui, eu vou errar o tiro. Você vai acertar, você estudou pra isso. Eu não estudei porra nenhuma, mas... Ele quis entender. Aí ele... Ele quis entender. Mas na hora que você falou isso, por exemplo, ele não levou a mão, não? Mano, na verdade, assim, mano. Eu, 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 eu falo, eu tô resumindo, tá ligado? Mas eu falei numa forma certa. Não, tipo, eu desprezando o cara. Eu falei, não, mano, eu trabalhei pra isso. Eu, pô, trabalho 24 horas nessa pegada. Você não mostrou o seu canal? Falei, mano, aqui, ó. Sabe por quê, mano? Eu acho que assim é meio que se achar muito pro cara, mano. E o cara já chegou se achando pra mim. Entendeu. Aí eu falei, mano, imagine, eu... É a mesma coisa, eu dar uma arma pra ele. Eu levantar minha arma também pra ele. Então eu fiquei na minha. Falei, mano, vou ficar na minha. Aí o cara pegou, revistou o carro. Tinha um morteiro lá, de 8 polegadas. O grandão, assim, ó. Ó, o bitelão. Aí ele olhou e falou... Aí eu falei, eu lá na frente do carro. Você chamou o quê? O cachorro? Não, o Steve. Steve, Steve. Aí eu falei, carai, que foi? Quem que é o Steve? Aí o outro policial. Foi andando. Colocou a arma na coisa e foi andando. Aí chegou lá o policial. Que foi ele? Eita, pô, o cara vai roubar um banco aqui, viado. Eu falei, não, parça. Não vou roubar um banco, não. Ele não vai roubar um banco aqui, mano. Falei, não vou roubar banco, não, mano. Aí, Steve, olha o tamanho da bola, cara. Olha o tamanho da bola, você quer uma bomba. Aí o Steve, o cara, que eu não sei o nome, pegou o bagulho. Tá, porra, mó pesado, cara. O bagulho pesa, acho que um quilo e meio, ó. Tá, porra, mó pesado. Você deixou o bagulho lá. Não, vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Vamos agora. Vai, vai, vamos pra delegacia. Falei, não, mano. Nós tá com autorização aqui. Nós tá tudo certinho. Ele, não, vocês podem tá com autorização que for. Mas aqui vocês não podem fazer isso, porque é um local... É... Um local público. Aí eu falei, opa, pera aí. Agora é a hora que eu vou falar, debater com ele, mano. Aí eu peguei meu celular. Eu tenho os bagulhos e tudo a autorização, tá ligado? A da onde eu gravo lá. Eu pago pra gravar lá, tá ligado? Ah, tá. Você não chega em qualquer lugar, soltando boba. Não, não é qualquer lugar, mano. Aí eu cheguei lá, mostrei pro cara. Falei, aí, irmão, tá tudo aqui, ó. Aí liguei pro cara. O cara, opa, beleza, beleza. É o Dom que tá aí, assim, assim, assado. Explicou, falou, falou, falou. E falou, esse local aí não é público. Esse local nem vocês podem tá aí dentro. Aí o policial pegou e... Falou pro polícia? Falou, velho. Caralho, então o polícia te deu uma canseira, mano. Gente, cês zoeira, nós ficamos lá acho que umas duas horas, cara. Duas horas lá, trocando ideia. E o polícia, papo vem, papo vai. Não, da onde você pegou isso aí? Da onde você pegou isso? Oxe, eu sou, mano, sou confidido pra caramba. Os caras pensam que eu vou roubar banco. Juro, por Deus, mano. Eu e o Raulzeira, um dia. Ô, vambora. Vambora, Raulzeira, gravamos. Descemos a rua, fomos embora. Aí nós passamos na avenida, mais movimentada lá da minha cidade. Não do meu bairro ali. Mano, a avenidona grandona. Ele, nós chegou, né? Falou, carai, viado, os caras sendo enquadrados ali. Imagina se nós é enquadrado desse jeito aí, na rua. No meio da avenida. Aí demorou, mano. Fomos embora. No outro dia, o Raulzeira. Ô, viado, tá gravando? Vai gravar? Vou, mano. Vou colar aí na sua casa aí pra nós ir junto. Ele colou, nós foi. Na hora que nós foi, no mesmo carro. Nós foi enquadrado exatamente no mesmo lugar que a gente falou no dia antes. Viado, eu juro. Eu saio assim, viado, né? Não, que eu fui enquadrado aqui, mano. Aí ele. Mano, vambora, vamo sair. Aí saiu mão pra cabeça no meio da avenida, velho. Avenida de quatro mãos, tá, né? Duas pra ir, duas pra voltar. Bitelona, mano. Aí ele. Não, demorou. Mão pra cabeça, mão pra cabeça e tal. Ficamos lá mó tempo. Aí o cara olhou o carro. Só que isso aí era uma blitz mesmo, mano. Aí olhou o carro. Veio o cara. De novo. Quando fazia? Eu já sabia, mano. Porque o meu carro é cheio de bomba, cara. O cara pegou. Tá, porra, velho. O cara vai roubar o banco. Vai roubar o banco. Ô, você tava roubando o Santander. Você tá roubando isso? Eu falei, não, pô. Você é louco. Não tô roubando nada, não. Não, juro. Ele começou a falar o nome de banco. Porque um banco lá perto da minha casa tinha sido assaltado um tempo atrás. Nossa. Aí ele falou, é você que tá roubando o banco. Eu falei, não, mano. Aí eu fui lá e expliquei. A minha sorte, mano, é que um dos caras dele lá embaixo chegou e falou, e aí, Dom, que suave. Ah, cara, eu te conhecia. Ganhei agora, mano. Já era. Aí fiquei suave. Aí depois, inclusive, nesse dia, nós perdeu a chave, cara, do carro. Na hora que nós saímos, o policial tava revistando, a chave caiu, mano. O policial depois me mandou mensagem, cara, no direct. Opa, mano, peguei só a chave, vamos nos encontrar. Aí nós nos encontrou com o polícia. A chave era do Raul. Pegou a chave, entregou. Vambora, metemos uma acha. Falei, cara, mano, é muito enquadrado, viado. O bagulho assim. Ainda mais é onde eu gravo lá, cara, que era um lugar onde não ia ninguém. Mas você não tinha sido proibido de gravar nesse lugar? Tinha, mas aí eu cheguei, troquei ideia com o cara. Pago, você tá pagando agora ele? Molhou a mão do moço. Eu tenho que pagar, viado.